Por que que nada dá certo pra mim? Porque a sua autoestima está baixa. Vou te falar uma coisa. Só de se fazer essa pergunta, o porquê que nada dá certo pra mim, já mostra que a sua autoestima não está em dia. E eu falo isso pra você, não é da boca pra fora, não. É porque durante muitos anos eu me fazia essa pergunta. Duvida? Eu tenho até um livro chamado Minha Mãe Me Ensinou a Sonhar, que eu escrevi há alguns anos atrás. E nesse livro eu falo exatamente isso. Por que que nada dá certo pra mim? Foram muitos anos acreditando que o mundo, o universo, tinha alguma coisa contra mim. Por que que as outras pessoas eram tão ricas e eu era tão pobre? Por que que as outras pessoas eram bem-sucedidas e eu ficava ali patinando, correndo de um lugar pro outro, sem conseguir alcançar os meus objetivos? O que tinha de errado comigo? O problema era eu. Só podia ser eu. E pra completar o meu relacionamento, também não ia muito bem, não. Foram 10 anos de crise, 4 noivados com a mesma pessoa. Qual era o problema do universo comigo? Quando eu resolvi ter filho, sabe o que aconteceu? Tive que fazer um tratamento longo, demorado. Os médicos nem pegavam o meu caso. Sabe por quê? Porque eu já tava num estágio tão avançado que a chance era mínima. Era mais fácil eu pegar o óvulo de outra mulher e tentar engravidar através do óvulo dessa mulher. E eu tentei. E eu vou te dizer uma coisa. Por várias vezes eu disse qual é o problema comigo? Por que que nada dá certo pra mim? Porque quando a sua autoestima tá baixa, sabe o que acontece? Você não busca o caminho. Você já pergunta já sei que não vai dar muito certo, menina, porque comigo é tudo tão difícil. O mundo não me ajuda. Eu já sei, entendeu? Que é na batalha. Eu já sei que vai ser na raça. Nada dá certo pra mim? Quando você acorda de manhã e sua autoestima tá baixa, você levanta da cama, você pode dizer todas as frases de motivação do mundo. Você pode acordar ouvindo a melhor palestra motivacional do mundo. Quando a vida real acontecer pra você, você vai começar a vir com seus próprios pensamentos, a sua autoestima baixa. Quantas vezes você foi pra uma reunião e na sua cabeça você foi toda motivada, agora vai dar certo, agora vai acontecer, e você chegou lá e o cliente não fechou o negócio, ou você tremeu na base, ou as coisas não foram como você queria. Você volta pensando, nada dá certo pra mim? Qual é o problema comigo? Eu já tive autoestima baixa. Como você tem aí? E os acontecimentos da minha vida, olha, eu vou te falar uma coisa, me levavam sempre a pensar que eu era o problema. Por que comigo não dava certo e com todo mundo dava certo? Se você quer que as coisas comecem a dar certo com você, comece melhorando a sua autoestima. Quando você tá com a autoestima baixa, você busca se esconder, você busca se juntar com pessoas que estão no mesmo patamar que você, de choro, de tristeza, de reclamação, de lamúria. Quando a sua autoestima levanta, você começa a estar na mesma vibração, na mesma sintonia, se ficar perto de pessoas que estão em busca, apesar das adversidades. A nossa autoestima baixa, a gente quer estar perto de pessoas que estão na mesma sintonia que a gente. E isso só faz a gente ficar cada vez mais no buraco. Se você sente que nada dá certo pra você, eu vou te dar uma dica então. Comece tratando a sua autoestima, a estima que você tem por você. Comece praticando os quatro A's da Mulher Fênix. Autoconhecimento, autoestima, amor próprio e autoconfiança. Dê uma chance a você de parar de dizer nada dá certo pra mim pra dizer eu ainda não encontrei o caminho. Você quer saber o que esses quatro A's fizeram de diferença na minha vida e que fazem de diferença na vida de centenas de mulheres que fazem o programa DNA Mulher Fênix? É que quando algo acontece, elas dizem eu ainda não encontrei o caminho. e antes com a autoestima baixa elas diziam nada dá certo pra mim. Eu fiz essa transformação na minha vida. Por que que as coisas não dão certo pra mim? Pra com a minha autoestima em dia dizer é, tô chateada, queria que tivesse dado certo dessa vez. Mas eu entendo que eu só não encontrei o caminho ainda. Eu vou encontrar. Porque eu me autoconheço, eu sei da minha autorresponsabilidade, eu tenho amor próprio e eu tenho autoconfiança. isso tudo só faz a minha autoestima ficar lá em cima e me ajudar a conquistar o que eu quero. Talvez ainda não tenha encontrado o caminho. Mas de maneira alguma quer dizer que nada dá certo pra mim. Se você foi tocada por esse vídeo, por favor compartilhe com a maior quantidade de mulheres que você puder. Divulgue no seu WhatsApp, divulgue nas suas redes sociais, tenha certeza de que tem alguém precisando ouvir essas palavras agora. Um beijo na hora pra você, nunca desista dos seus sonhos. Tchau.